O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja a Deus, para a alegria. Estamos na oitava Romaria da Floresta e no vigésimo terceiro encontrou onde serve. E a Romaria da Floresta começou em 2005, quando mataram a Dorothy. Aí a gente viu como a gente ia homenageá-lo. Então foi decidido a gente celebrar o 12 de fevereiro, que é o dia da morte dela, e também fazer essa caminhada. Então nós estamos celebrando a oitava Romaria e também esse ano o vigésimo terceiro encontrou onde serve. Então é mostrar, até agora você viu, nós já andamos em uma faixa de uns 25, 22, 23 quilômetros. A gente ainda praticamente não entrou na floresta ainda, né? Vamos entrar na floresta no PDS. E mesmo assim essa floresta é ameaçada. Então é mostrar a resistência de um povo, de um grupo, né? Que luta em defesa da vida. Porque o tema é compromisso, ação organizada em defesa da vida. Nos últimos anos, o SEBIS vem refletindo sobre a realidade. E principalmente nossa realidade diante dos grandes projetos, né? Primeiro as hidrelétricas, né? Mas também esses projetos da concentração das terras nas mãos dos fazendeiros. O desmatamento, esses projetos de manejo que muitas vezes são ilegais. A maioria são ilegais mesmo. E agora os mineradores que estão invadindo aí de trás. Tem irmã Dorante, tem Adelaide, tem Margarida caminhando com você. Tem irmã Dorante, tem Adelaide, tem Margarida caminhando com você. Lá para onde nós vamos é uma mina de minério, talvez mais do que a Belo Monte. E a Belo São já está lá dentro. Uma grande empresa. Daqui um dia vai chegar com a história lá para o pessoal de desafetar. Nós, os pobres, né? Nós afeta o meio ambiente. Nós, aonde tem o minério. Sabemos que o nosso país está todo sendo vendido. Todo sucateado. Nós entendemos que há dois projetos para a Amazônia. Um projeto é do capital, que é um projeto de instruição, um projeto de saque dos recursos naturais. Que usa a Amazônia como se fosse apenas um depósito, onde se busca a base natural vantajosa para o enriquecimento das grandes corporações. E o outro projeto, ele é um projeto dos trabalhadores. Ele é um projeto que está em construção, mas ele é um projeto que, essa arrumaria faz parte desse projeto. Que é uma ação organizada em defesa da vida. Um projeto de existência das comunidades com a floresta. Porque só tem sentido haver floresta se essa floresta tiver uma função para a vida das pessoas. E esse projeto dos trabalhadores também pressupõe que se melhore a qualidade de vida desses trabalhadores. Se pressupõe que esses trabalhadores avancem, que haja um desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento não significa a destruição da floresta. Mas sim a integração dos trabalhadores a essa floresta. A socialização dessas riquezas e o fruto dessa riqueza, ele seja para fortalecer e para melhorar a vida dos trabalhadores. Já vai dar para sentir o que é um modelo e o que é o outro modelo e sentir na pele. Na pele mesmo, né, Mário? Com esse sol que a gente está pegando dois dias, é sentir na pele mesmo esses dois modelos de desenvolvimento. E aí poder, na sua comunidade, agir. Na sua comunidade, poder mostrar que caminho a gente quer para a nossa Amazônia. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E neste dia, os oprimidos, numa salvoz da liberdade, irão cantar. Na nova terra, a gente cobre, vai ter vez. Seja operário, pescador ou camponês. Na nova terra, reinará um mutirão. O bem comum reúne o crente e o pagão. Nós temos uma luta aqui desde 1982. Essa luta é para os pequenos se segurar na terra. Porque este lado da transamazônica foi para os pobres. Os pobres, principalmente do Nordeste. Então, eles vêm lutando. Cada morte que segura era na base de conflito. A terra da União, mas a União não segurou. Não acompanhou o processo. Então, hoje em dia, está sendo devolvido devagarzinho. Essa terra para os pequenos. A luta continua. Dorothy morreu por causa dessa mesma realidade. Que os grandes estavam na terra. Mas a terra da União é terra da reforma agrária. E no meio disso, o povo começa a aprender que tem que defender a floresta. E o senhor é perseguido por causa da luta pela terra? É, da luta pela terra. Como que é isso? É porque foi assim. A luta pela terra, quando a gente entrou nessa terra lá, não tinha ninguém. Depois apareceu o grilheiro, dizendo que era dono. E começou a seguir nós. Nós fomos despejados umas duas vezes, três vezes. Voltamos para lá de novo e estamos na luta. Estamos brigando por causa dessa terra. O grilheiro está em cima e está brabo. E quando o senhor começou a ser ameaçado? Eu comecei a ser ameaçado em 2010, 2011. E tem dois anos de produção da força? É, tem dois anos de produção da força. E como o senhor se sente? Ah, eu hoje eu me sinto... Logo no início eu me senti meio... Não, não, eu já me sinto mais inseguro. Porque eu acho que se não fosse a força e Deus primeiramente, eu acho que eu não poderia não estaria. Eu sinto que eu não era mais... Eu acho que eu não estaria mais vivo. Já tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu com a Dote. E me sinto... Hoje eu já estou acostumado com a vida. Porque a gente tem que se acostumar com tudo. E a gente já faz parte, já tem eles assim como uma família. Porque a gente já... E tanta gente pode viver junto. Eu vi o mundo sabido, querendo nos dominar. Foi no encontro das sebes, escutemos o senhor falar. Pois mataram a irmã d'orte pra nossa boca calar. Vamos se organizar e lutar todos os dias. E juntos vamos jogar a pedrinha no gulia. A certeza vem de Deus, nosso pai do universo. Foi no encontro das sebes que aprendemos ser igreja. Pois se você não é sebe, vem com o encontro das sebe, ser sebe é ser igreja. Igreja é povo que luta, nunca sai da caminhada, andando por dentro das lamas, passando grota e riacho. Anda igual um canguru, a volta grande do Xingu está toda esculambada. Falemos sempre a verdade, gostamos de ser sinceros. Foi só por causa do minério que o Rio Xingu se acabou. Nós temos nossos valores, mas não temos nossos direitos. No inverno é só na lama, no verão é só poeira. Parecemos desprezados vivendo dessa maneira. Nós somos forte guerreiro, nós somos Samarigó. Nós queremos que o governo traje o povo mais melhor, que esta vida é oprimida. Nós não temos gosto na vida de viver na liberdade. Muita barromaria caminhando com você. Muita barromaria caminhando com você. Muita barromaria da floresta com você. Muita barromaria caminhando com você. Tem professores, tem molhedeira, tem coxigueira caminhando com você. Nós estamos aqui num lugar Tudo especial Que alguém morreu Na sua cruz Mas também nós não acreditamos Que essa morte que aconteceu aqui Fosse a última palavra Porque a partir de então Todo o povo da Transamazônica grita o que? Dorothy? Como que é mesmo? Dorothy, vive! Exatamente, nós acreditamos na vida Nós acreditamos na ressurreição Essa romaria começou um ano depois da morte De lá serem debatidas Para as pessoas poderem se apropriar De tudo isso E a segunda coisa muito importante É que já há muitas lutas Há muitas ações Então é preciso que essas ações Elas vão para além das localidades Para além das ações Porventuras isoladas E ganhem corpo regional Isso vai ter uma capacidade De intervenção maior Na realidade Para poder transformá-la Claro, para melhor Aí Então diante dessa realidade Nós vem refletindo Agora estamos querendo ver Quais as saídas Quais as resistências Que o povo tem feito Aí sempre vem surgindo Não é que nunca foi Sim, sempre vem surgindo Mas a ideia era de juntar Essas energias Para ver O que é que nós podemos criar Que é novo Quais as novas resistências As novas defesas Que o povo possa criar Aí pode ser que não Seja criado e declarado aqui Mas uma semente que está lançada Para depois refletir nas comunidades E do momento que passei A conhecer esse trabalho Que estou aqui junto com vocês Eu tenho muito pensado A esse lado Que nós pequenos Temos que dar as mãos aos outros E nunca deixar De dar corrente uns aos outros Um ao outro Nessa caminhada Vamos fortalecer Chegar em casa Passar para os nossos amigos Que não conhecem Para que nós Aumente esse número de pessoas Na outra rua Maria E a questão que nós conversamos Com relação ao trabalho de base Nós que estamos batizados Assumir esse compromisso de cristão Assumir essa missão Que Jesus Cristo nos deixou Esse exemplo que Dora te deixou Fazer um trabalho nas comunidades Temer de tirar tempo Fazer o tempo Porque até O profeta e a profetiza O homem e a mulher De Deus Até morto incomoda Você pode matar Uma pessoa Mas não mata a resistência De um povo Quando as armas Na destruição Destruídas Em cada nação Eu vou sadiar E o decreto Que encerra a pressão Assinado O som do coração Vai triunfar Quando a voz A verdade se ouvi E a mentira Não mais existir Será enfim Tempo novo De eterna justiça Sem mais óbvio Sem sangue Ou cobiça Vai ser assim Vai ser tão bonito Se ouvir a canção Cantada De novo No olho da gente A certeza Do irmão Da irmã Tem a dor Do povo As mulheres Vai ser tão bonito Se ouvir a canção Cantada De novo No olho da gente A certeza Do irmão Da irmã Da irmã Dos Do irmãs Da irmã Da irmã